Acontece o seguinte, né? Eu sou líder, eu sou líder. Mas é o jogo de seis pontos, Atlético-Cruzeiro, ganhamos três no primeiro turno e três no segundo. Isso é pro Clássico, o Clássico vai ser nosso, casa cheia, nós vamos arrebentar dentro da nossa casa o Mineirão, rapaz. Ok, você vai enfrentar dois Atlético, Atlético Mineiro e Paranense. Quando vocês veem o Atlético, vocês treinem. Tem nada de que treinem, nada, vamos atropelar, vamos passar por cima. Agora, mas tem gente, a minha satisfação é ter gente pior do que a gente. Não, vamos conversar com um amigo da gente, vamos lá conversar com ele, vamos lá conversar com ele. Olha aqui, olha aqui, como que é? Como que é? O que aconteceu? Atropelaram o Mec? Não, é pior do que isso, além de estar sem treinador, estou lendo aqui no Aqui, que hoje vão julgar o América. E se o América perder 21 pontos, eu vou para onde? Perder 21 pontos sem treinador ainda, tadinho de você. É a terceirinha na minha vida. A minha alegria. Ô meu Deus do céu, boa tarde para você, essa bancada democrática começando uma semana de muita informação e tem bronca na bancada, você já sentiu, né? E a primeira bronca, Dadá Maravilha, ele já está começando a mão grande. Exatamente, roubado. Você sabe, se eu falar, roubaram do galo. O gol do Luan foi nisso. Você fala e prova então com a imagem. Eu provo, o gol do Luan foi nisso. Meter a mão aqui, mão grande, meter a mão no galo. Olha lá, lançamento da área, cabeçada no peixinho e gol, não, não foi gol. Não, o barco agarrou o Leonardo Silva e deram falta do Leonardo, olha lá, agarrou, olha lá. Esse cabeludo, esse cabeludo. É barco. É barco. Barco, barcão. Macaro, o que vocês acham aí desse lance? Eu não achei nada também não, né? Nada, uma vergonha. O atleta foi prejudicado porque... Olha lá, olha lá. E também não interferiu em nada no lance. Além do Leonardo Silva não ter feito falta, ele não puxa não. Olha lá, olha lá. Ele tá com os braços pra cima? É, não teve nada. Nada, nada. Você vê a bancada tá unânime aqui, olha. E aí a gente tem que fazer o manifesto agradecendo ao ato desse agente. Esse menino é muito bonzinho, viu? O ato se chama Jailson Macedo de Frentas da Bahia, já aprontou pro Cruzeiro. Ele não gosta de Minas. Tá provado, ele não gosta de Minas, ele assalta os meninos. Então, veredito, não teve nada de errado aí, é isso? Teve nada. Nada, legítimo. Ele já prejudicou o Cruzeiro Varezeiro, não é porque ele é ruim mesmo, não é porque ele faz essas coisas, não é? Ele é ruim mesmo, cara. É, ou ele deu falta do Luan. Não, mas sabe o que foi? Porque o Luan põe a mão no jogador. Ele ficou com medo. É, mas não é. O cara nem cai. Ele ficou com medo do Filipão. Ele ficou com medo do Filipão, só pra ver onde ele estava. Ele ficou com medo do Filipão, não dá uns papas nele. Não foi nada, não foi nada. 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 O Luan encosta no rapaz, mas também o cara nem sai do lugar. Jailson Macedo, rapazinho bacana aí, senhor. Bacana o quê? Você é mineiro, rapaz, tem que ver as causas de Minas Gerais. Eu sou cruzeiro, não sou mineiro. Então é o seguinte, por causa desse lance aí, desse gol erradamente anulado, o Dadá Maravilha está com a mão grande. É a mão grande mesmo, o que os caras estão fazendo com a... Ah, meu Deus do céu, se o Dadá estivesse lá, eu ia ferrar esse juiz. Eu sei o que você ia fazer. Você ia fazer para os três. Você ia fazer gol. Tuqueço no peito, tuqueço no ombro e um sustinho. E o presidente, o que ele pode fazer? Tuitar. Vamos lá. Alexandre Calil, fui assaltado pela última vez. O que o presidente quis dizer com isso, pela última vez? Não, mas não é a última, não. Essa é penúltima ainda, o Alexandre Calil. Quer dizer o quê? É a penúltima. Vamos meter a mão no galo. Será que ele vai renunciar? Tem essa possibilidade? Não, não tem nada. Ele está no colo do povo, ele não vai renunciar. Não, mas se ele está falando que é a última vez, só se ele sair do time. Não, eles acontecem todos os dias. Não, ele está acreditando que os problemas com a arbitragem terminaram nesse jogo. Ah, terminaram. Vocês não têm essa fé? Terminaram, eles erraram o final de semana todo. Só se ele recebeu algum e-mail, alguma mensagem da CBF. Nós vamos ver os jogos que eles erraram, erraram simultaneamente. Curitiba e Santos, Flamengo, Flamengo e Corinthians. Leozinho, o galo perde, o galo empata, o galo ganha. Eu fico feliz, eu sou feliz de ser atleticano. É bom demais ser atleticano. Então o presidente disse que foi assaltado pela última vez. E o técnico Levin Kuhl, o que ele achou desse lance? Acho que todo mundo se empenhou ao máximo. E se alguém tivesse que ter saído aqui com a vitória, esse seria o Atlético que, diga-se de passagem, nós fizemos o gol. Nós fizemos o gol, o juiz que não quis dar. Ele resolveu marcar uma falta. Então, são situações que acontecem também que a gente tem que administrar. Nós, em duas partidas, fizemos um gol que poderia ter sido validado, que ninguém ia reclamar absolutamente nada. E tivemos um gol impedido contra o Corinthians. Então são cinco pontos. E a coisa vai passando. E aí o cara é burro, o jogador não é covarde, o outro não joga nada. E aí vai para esse lado. Então a gente tem que também ter um pouquinho de tranquilidade para tomar decisões assim e não se precipitar. Até agarrou. Agora é o seguinte, daqui a pouco tem mais polêmica em relação ao Levi Kupo por causa da saída do Carlos e da permanência do Conceição. Fica aí ligado que você vai ver. Então tá aí, o Levi disse, fez o gol, mas o juiz não deixou o time vencer. É isso, Dadá? Levi, eu não vou falar aqui no ar não. Mas eu vou lá na cidade do Galo falar contigo. Tem umas coisinhas erradas aí, Levi. E você tem que ter humildade de reconhecer, porque você não é Deus. Você tá omitindo, você tem que falar, uai. Não. A torcida quer saber. Eu vou falar pessoalmente. Pé da orelha, do Levi. Pé da orelha, do Levi. É isso aí, Dadá, maravilha? Valeu, Leozinho. Você é uma delícia, Leozinho. Você fica falando isso na rua. Delícia, delícia. Delícia é ligar para cá e ganhar camisa, né? Concorra a camisas do seu time participando da Alcine Cat. Hoje não tem gol de ouro, né? Ninguém fez gol, né? Só tomaram. Então vamos à defesa de ouro. Tá valendo camisa. Foi essa aí, do Fernando Leal, do América 329-800-1. Nossa, queima a roupa, hein? Fernando Leal tem jogado bem. Não tem tido culpa nas derrotas. Uma defesa fácil. Nossa senhora. Tava bem como funcionar. Ou essa do Fábio, 329-800-2. Essa é o Cacá, né? É o Fábio mesmo, na frente do Cacá ali, fechou o ângulo. O Cacá que já tinha aposentado e outro resolveu jogar a bola de novo em cima do Fábio e do Cruzeiro. Fechou o ângulo, Fábio, 329-800-2. Ou essa do Vitor, do Atlético, 329-800-3. Não tem nenhuma dúvida, Leozinho. Essa foi fantástica. 329-800-3. Tá valendo camisa, você vai ligando pra gente. Você ganha a camisa do seu time assinando o Portal A. 0800-031-5000. 0800-031-5000. Assine o Portal A. É só R$0,99 por mês e você ganha a camisa. Se já tiver a camisa, escolha esse outro presente, que é um celular multilégio desbloqueado, três chips Bluetooth. Três chips Bluetooth é pra você, de presente. Então assine o Portal A. 0800-031-5000. E os goleiros estão, então, conversando sobre essas defesas de ouro. Continua com uma boa vantagem ainda de quatro pontos, mas a gente não fica alicerçado nessa vantagem. A gente sempre busca o melhor, tanto que o Cruzeiro ficou muito tempo aí sem sair com o resultado negativo. Então o pensamento agora é, se Deus quiser, aí todo mundo se preparar bem e tá pronto aí pra mais uma decisão aí na quarta-feira, junto do nosso torcedor. Precisamos do torcedor sempre incentivando, porque a gente precisa da vitória pra que a gente continue aí com a vantagem. E depois da rodada vamos ver o que vai acontecer ainda, quem vai conseguir também a vitória. A equipe lutou, a equipe se dedicou, correu, jogou contra uma equipe fechada, criou oportunidades. Felizmente a bola não entrou, mas não foi por falta de luta, de empenho. É, acho que houve alguma injustiça, mas o torcedor tá no direito dele. Acho que cada um paga ingresso e se quiser aplaudir, aplaude. Se não quiser também, tá no direito dele de vaiar. Vitor já deu a deixa, daqui a pouco a gente vai ver que vaiaram o Levi na substituição do Carlos, vaiaram o Emerson Conceição, quando pegava na bola, podia fazer qualquer coisa, até chapéu se ele der e vai ser vaiado. A torcida do Atlético é muito chata, né, Dadá? Ela não deixa o time acertar, né? O Atlético não é Real Madrid, não, gente. Tem hora que o time tem que ter o tempo pra acertar, senão fica queimando jogador aí um atrás do outro. A minha língua queima, Leozinho. Porque eu conheço tudo de Atlético, eu vejo tudo errado. E infelizmente, às vezes, a gente não pode falar a verdade, porque fala a verdade aí é crucificado. Até atleticano, de vez em quando eu faço umas críticas aqui veladas. Eles reclamam dizendo que eu sou cruzeirense. Não gosto do Atlético, como é isso? É um torcedor, é democrático, né, Dadá? Não, mas é, é. É, tem gente que fala isso. Serginho, tô preocupado com o senhor. Que cara é essa, meu amigo? Não, tô legal. Tá legal? Tô legal, e outra coisa. Vamos ver então o que aconteceu lá no Morumbi. Perderam uma batalha, mas a guerra é nossa ainda. Então pronto, vamos ver, Samuel, conta pra gente. Teve torcida lá, que foi... Lotaram, lotaram o Morumbi. A liderança? É o Mar Azul. É o Mar Azul. Arriba, vamos lá, chefe. Antes da bola rolar, uma mistura de revolta e confiança. Faltando pouco tempo pro jogo, uma fila gigantesca nas ruas do Morumbi. A bilheteria demorou a abrir e o torcedor cruzeirense sofreu. Tá de brincadeira, viu, fi? São 72 horas antes de começar a vender os ingressos. Começo a vender ingressos aqui, ó, meia hora antes do jogo. São 6 mil cruzeirense que tá na fila aqui, ó. Isso é uma palhaçada, velho. Cheguei 10 horas aqui, tô aqui até agora, vou entrar no jogo às 4 e tamo aqui, velho. Eu acho que é uma falta de respeito, porque o ingresso pro São Paulino foi vendido desde... Tem três dias e pra gente até agora nada. Então, no pé do jogo foi vendido o ingresso pra gente e eu acho que é uma falta de respeito. A gente tem uma fila quilométrica aí, prestes a começar o jogo e a gente tá aqui até agora. Por outro lado, muito otimismo no jogo contra o vice-líder. Se no ano passado, Luan acabou com os paulistas pra torcida. Este ano, sobravam heróis. É, mas do Ribeiro. É, mas do Ribeiro, né? É, mas do Ribeiro, com certeza. Muito confiante. Eu tive aqui no ano passado, o Luan fez chover e esse ano vai chover o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. Só que essa turma parou em Rogério Ceni. E o goleiro do São Paulo parou na rede do Cruzeiro. De pênalti, ele fez 1 a 0. Segundo tempo, Allan Kardec definiu. São Paulo 2, Cruzeiro 0. A equipe vem jogando futebol muito bom. O resultado de hoje foi atípico. E a equipe tem que continuar forte. Acho que esse que nós conversamos, uma equipe muito experiente, uma equipe que todos são muito vitoriosos aqui. É trabalhar pra quarta-feira, conquistar um bom resultado. Viemos pra sair com a vitória, né? Mas não conseguimos. Agora é bola pra frente, trabalhar aí pra conseguir as vitórias dentro de casa. Que estamos na frente ainda. Esse pensamento, esse pensamento mesmo. Esse pensamento, estamos na frente ainda. A gente analisa o que foi o jogo, tá ok? Agora, essa da torcida também é sacanagem, né cara? Sacanagem mesmo. Esse time de São Paulo, essa diretoria de São Paulo, gente, eles gostam de atrapalhar. Isso é uma sacanagem que fizeram com os nossos torcedores que lá estavam. Como o nosso Mar Azul está invadindo todos os estádios aí no Brasil, foi assim em todos os lugares por onde o Cruzeiro passou, falta de respeito. A diretoria Celeste não faz isso aqui com os outros. Mas não vem mudar de assunto, não. Porque eu, como representante de São Paulo, voltei numa vitória importante dessa. Dei as dicas pro Muricy. Liguei pra ele sexta-feira. Falei dos pontos fracos do Cruzeiro. Daqui a pouco no compacto, então, você vai dizer qual foi a sua. Só estou triste porque o Rogério Senni não marcou o décimo gol em cima do Fábio. Nosso freguês que adora tomar gol do Rogério. Agora eu fico mais feliz. Porque você, representando São Paulo, com certeza nós seremos campeões. Só fui tricampeão. Porque é o maior pé frio que existe. Só fui tricampeão aqui. Mas você não é representante de São Paulo. Tricampeão. Não era. E o que aconteceu com a torcida do Cruzeiro? Tinha acontecido no jogo lá no Itaquerão, entre Corinthians e Atlético. Chegaram o Atlético e não encontraram bilheterias fechadas. Quer dizer, um desrespeito aos torcedores milímetros. O que a gente faz sobre isso? Vai lá e ganha deles. Vai lá e ganha título brasileiro, título da Copa do Brasil. Aí o Cruzeiro faz esse papelão de perder. Deixar a gente morrer. Tem que responder com títulos. Dadá Maravilha. Caiu no orto. Tá morto. Tá mais ou menos, né? Vamos ver, vamos ver. Porque a torcida quer... Volta o brilho. É isso, Andres Aguichéz. Tá morto e raro. Volta o brilho. Seja o seu torcedor. O torcedor do Atlético é diferente de todas. É isso aí. Galo é amor, é raça, é ver. É galo! E esse amor é ensinado desde pequenininho. Gestos, aliás, que o torcedor aprende logo. Sempre, sempre galo. Eu nasci galo e meus filhos todos são galo. Lá em casa todo mundo é galo. Sempre. A busca dessa torcida apaixonada é pelo brilho do time. Por uma sintonia do lado de dentro do gramado. Time desfalcado. Eu acho que o Levi ainda não encontrou a cara exata do time, não. Mas tá melhorando. Tá melhorando. Ele vai conseguir ajustar. Ah, tá precisando de melhorar um tiquinho, né? É, mas o que melhora sempre é só a festa que a massa faz. Clube, atleta e clube neleiro. Colo forte, brindadão. Realmente, esse brilho não apareceu. Pelo contrário, do lado de dentro, um verdadeiro apagão. E aqui, ó, faltou pouco pra rede balançar e a massa comemorar de acordo. Quem é atleticano, como disse, se você nasceu atleticano, nunca vai virar as costas, nunca vai deixar de ser atleticano. A equipe tem jogado muito bem, né? Acho que a gente tem mostrado nos últimos jogos que a equipe tem feito boas partidas, mas o resultado, às vezes, não diz aquilo que a gente vem fazendo dentro de campo. Então, a gente tem que procurar vencer pra que a torcida possa vir junto conosco, né? E apoie também nos momentos difíceis, que é o mais importante. Tá, então, Dada Maravilha. Tá com a mão grande na mão. Daqui a pouquinho você vai analisar esses melhores momentos de Atlético 0, Grêmio 0. E também a gente vai analisar outra mão grande que teve no Maraca. Vocês viram aquela mão grande? É, nossa. Ô, Léo, e eu queria só que esse atleticano que fica reclamando do Galo fizesse um estágio de um mês no América. Se vocês sofrerem o que a gente sofre, vocês voltam pro Atlético achando que é o melhor tiro do mundo. Tá certo. Vamos ver, então, aqui no Maraca agora, Dada Maraca. Balança a mão grande, Dada Maraca. Porque lá teve... Opa! Hein? Viu o árbitro de Copa do Mundo. E recorrente, né? Eu vou te comentar. É, ele gosta. Vamos ver. Com 32.400 pagantes. E um detalhe, Leopoldo. O gol do Flamengo estava impedido. É. Né? Aí. Esse aí era no nosso, corretamente. Esse aí foi meio do lado. Tinha três jogadores do Flamengo. O árbitro estava bom. Aí, o Eduardo Silva pega. Ele estava impedido, Léo. Ele estava voltando. O Eduardo Silva não estava. O Eduardo estava impedido. O Alas não estava. Não, mas o Eduardo era determinante. Mas ele participou ativamente no nosso. Foi sem querer o toque dele. Sem querer, querendo. Para o Bandeira, né? Aí, como é que... Ontem, meu filho estava perguntando assim, o Tavinho. Pai, será que isso é uma coisa armada? Eu falei, ô filho, se não fosse, eles iam errar para o Figueirense. Eles iam errar para o Américo. Depois teve esse pé. Foi ou não? Esse outro para mim não foi. Ele está com a mão colada ao corpo. Ele está com a mão segurando a outra. Olha para você ver. Olha lá, ó. Não, não foi nada, não. Ele está com a mão direita segurando a esquerda como manda o figurino. Exatamente. É assim que um jogador tem que se portar dentro da área. Eduardo Tassilva bateu, o Cássio pegou. Fala que pênalti garfado, não entra. O Eduardo já está com vergonha, o Eduardo. Sandro Meira Rit, que agora é da Federação Pernambucana. Ele é mineiro de Poços de Caldas. Já rodou por aí, né? Já fez lambança para o Brasil todo. Na Copa do Mundo até que ele foi bem. Não foi bem. Mas coloca o Flamengo na Copa do Mundo. Você vê se não arruma peda. Agora, é o tipo de arbitragem, do sorteio, foi assim, nossa, vamos sortear para Flamengo e Corinthians. Ferrou. Para quem que eu tenho que ajudar? Flamengo e Corinthians são beneficiados o ano todo. Agora, o Corinthians, esse ano, tem sido prejudicado. Eu não sei se vocês brigaram com a turma da CBF, não, viu? Não, prejudicado para o Cruzeiro, que ficou no São Paulo no primeiro turno, né, gente? Aí nós temos que... Eram mais quatro pontos para a gente, todo mundo viu. O cara dominou a bola até com vergonha, você viu, Torezinho? Ei, pessoal, a Honda inova mais uma vez e traz uma grande novidade. A nova CG150 Titan modelo 2015 com freios CBS, que significa Sistema Combinado de Freios. Ela é a única moto da categoria equipada com esse sistema. É uma tecnologia desenvolvida pela Honda que aumenta a eficiência e a segurança ao frear a sua motocicleta. Funciona assim, quando você pisa no freio traseiro, o dianteiro é acionado ao mesmo tempo, na proporção certa. Isso faz com que a frenagem seja distribuída de modo inteligente, parando a motocicleta com antecedência e estabilidade. É a Honda trazendo mais tecnologia e segurança no trânsito para você. Muito boa essa novidade, né? Incrível! E você está esperando o quê? Vá até uma concessionária Honda e garanta a sua nova CG150 Titan modelo 2015 com freios CBS. Aí, vamos sacudir a rede bancada. Esse é o Fluminense em cima do Palmeiras e o Fred duas vezes. É. Bem deitado, eu gosto de fazer gol assim, né? Esse é o Fred que eu queria na Copa do Mundo. Do lado e nesse mesmo lado no Maracanã. É verdade. Fluminense, vem aí! Olha o peru desse gol. Nossa senhora! O Pedro do Palmeiras já passou da hora. Glug, 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 glug. Internacional, venceram o Botafogo com gol de Alex e Eduardo Sacha. Jefferson também falhou nesse gol. Não, não falhou não. 900 Megatron. A bola fez curva. Mas estava no meio. Não, foi... Não, foi... Não mudou uma coisa na classificação, Sérgio? Não, na classificação não mudou nada não. Só o São Paulo chegou mais perto um pouquinho ali. Mas já estamos com o alerta ligado. Vamos ganhar mais seis pontos essa semana. Porque quando a gente pega Atlético, a gente atropela. E nós temos dois essa semana. Temos o Paranaense e o Mineiro no final de semana. Então, Cruzeiro, 46 líder. Agora diminuindo a diferença para o São Paulo, 42. Inter, 37. Corinthians, 36. Fluminense na quinta. E o Grêmio na sexta colocação. O Atlético em oitavo da data. Não está no jeito que você gosta. Não, não está. Mas eu tenho certeza que daqui a dois semanas, o Cruzeiro já não é mais líder. O São Paulo já está na frente. Grave isso aí, viu? Eles estão morrendo de medo. Grave isso aí. Eles estão tremendo, né? Os cruzeirenses estão tremendo. Vocês combinam até nisso, todos os dois. Um é oitavo na segunda divisão e o outro é oitavo na elite do futebol. E quem é o primeiro? É o Cruzeiro. É o Cruzeiro, lá em cima. Depois a gente mostra a outra classificação com mais gols do Campeonato Brasileiro. Você falou em elite. Vamos falar então de Toledinho. Série B. Segunda divisão. Tá bonito. Arrisada, Toledinho. Não, você pode pedir para ele dar licença daí? Dá licença daqui. Perfeitamente. Vai ser educado, né? Roda aí. Caiu no outro. 2.664 pagantes. Pô, estava lotado. Foi atuído. Boa? Não, aí só americano mesmo. Não precisa ter mais do que isso, não. Estou satisfeito com esse tanto de torcedor. O time. O time não tem jogado bem já há algum tempo, né, Léo? Boa jogada aí, ó. Boa jogada. Uma atividade bonita, Léo. O Gilson chegando. Mas as contratações, né, Léo? A gente vem falando isso aqui. O América, antes de tomar o gol, teve as suas oportunidades, né? Mas olha só. Olha essa jogada aí. Como é que o cara volta a bola. Deu um passe, por exemplo. Deu um passe. Thomas fez aí aos 21. Só o Giroto, coitado. O goleiro estava quase no pênus. O América está na oitava colocação com 33. Para de rir, velho. Eu não fico rindo em compacto de cruzeiro, não. É porque você não tem chance. Se você tiver alguma coisa séria para falar, você fala. Agora fica parecendo uma hiena. Depois desse jogo, o Moacir Júnior foi demitido. É, o interessante é o seguinte, Léo. Falando assim, foi demitido em comum acordo com a diretoria. Ah, é? Quem que pega que é demitido em comum acordo? Eu nunca vi isso, não. E fica aqui a pergunta. Foi o Moacir Júnior que trouxe o Tchô? Foi o Moacir Júnior que trouxe o Renan Oliveira? Foi o Moacir Júnior que trouxe esse Raul aí, que tem menino no Júnior muito melhor? Então é o seguinte, como os 10 presidentes e mais os diretores, leia-se, Alexandre Faria e Flávio Lopes, como não pode mandar todo mundo embora, manda o coitado do treinador. Porque ele é vítima, ele é vítima dessa barca que está vindo, ele é vítima do empresário que também tem muita influência no América, tem muitos jogadores lá, é vítima de contratações erradas e é vítima até dessa diretoria que pôs o Eduardo para jogar três partidas e o Brasil e o América deve perder ponto hoje, a não ser que tenha usado de barra da manga. Na verdade, ele jogou uma partida, né? Não, mas eu, cara, eu conversei com o Guilherme Cruz um pouquinho antes aqui do programa, que é um advogado especializado em futebol, ele disse que não está bem por dentro do caso, mas hoje, como todo mundo assina a suma. Ih, matou! Ah, para com isso. Que bacana! Que graça aí, meu doutor. E tinha que pegar esse time do Boa também, pôr numa nave espacial e mandar lá para os parentes. Por quê? Por quê? O que você conheceu com o advogado importante, tem informações, o Samuel Venas, está no Rio de Janeiro, está no STJD, quer ouvi-lo primeiro ou você fala? Pode, pode ouvir primeiro, então. Pode, pode ouvir primeiro. Samuel Venas, acalma um pouquinho. Direto do Rio de Janeiro, fala comigo sobre aí o América no julgamento. Fala, Léo, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado no Alterosa Esporte, já marcamos presença aqui, STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, este julgamento importante que pode decidir o rumo do América na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube denunciado, escalação irregular do lateral esquerdo, Eduardo, podendo perder até 21 pontos. A pauta dos julgamentos aqui na primeira sessão do STJD, a primeira comissão disciplinar, começando às 5 da tarde, o processo do América será o primeiro. A diretoria, o departamento jurídico do clube, muito confiante, que pode aí aliviar a barra e o América, quem sabe, ser absolvido neste julgamento. Por outro lado, a diretoria em compasso de espera para anunciar o nome do novo treinador. Caiu o Moacir Júnior após a derrota para o Boa Esporte em casa. Amanhã tem mais um jogo, mas aí o auxiliar técnico será o comandante, porque o Flávio Lopes, o gerente de futebol do Coelho, está esperando a volta do Marcos Salum, que estava de férias, para aí sim sentar e definir o nome do novo treinador do Coelho. Nomes especulados, Adilson Batista, Neida Mata, Celso Rote, a diretoria só afirma que não está conversando com nenhum nome no momento. É o que temos, ficamos aqui de plantão, o julgamento do América no STJD. Do Rio de Janeiro para o Alterosa Esporte, Samuel Venance com imagens de Amir Martins. Grande abraço. Grande abraço, Samuel, no Alterosa no ataque, logo mais informações do julgamento. E aí é que o Alterosa Esporte é chique demais, né? Está junto com os times mineiros em qualquer lugar, parabéns. E tem Negu falando aí, fala pouco de América. É o único programa que tem dois representantes da América que falam do América, que nem era para falar, porque o time faz mais raiva na gente, faz raiva no mundo. Agora, o que acontece é o seguinte, eu vou falar sério agora, por favor. O Guilherme Cruz me falou o seguinte, mediante ao fato que todo mundo está assinando o Sumra e que o jogador pode até tomar cartão amarelo ou vermelho estando no banco, pode ser que o tribunal considere que mesmo os jogos que o atleta Eduardo não entrou, o América seja punido. Eu espero que não. Não, eu espero que considerem só o jogo que ele foi titular e jogou, quanto ao ABC, que eu estava até lá, jogou mal demais, foi um a menos, se mostrasse isso. Agora eu te pergunto, Leopoldo, quem que contratou esse menino? Quem contratou esse menino? Quem que contratou? Eu não sei. Agora, quem que não viu que o cara já tinha passado por duas equipes? Foi um erro do América. Foi um erro. Foi um erro. Tomara que montado na carcunda do Corinthians, que está pendurado lá também, eles absorvam o América. Mas que o América errou, infelizmente, errou. E agora mandou o treinador errado embora também. Porque agora vai entrar outro. Mas vou te falar. Vou te falar. Eu vou te falar. Se for a Dilson Batista, eu não vou em jogo mais em campo. Eu não piso mais no campo. Olha quem está falando. Se for a Dilson. A Dilson, eu não piso mais em campo. Esse ano. Eu vou fazer greve. Vou ver o jogo. Vou ouvir pela Itatiaia só. Não quero nem saber. Não, não. Eu vou ser sincero. O Divanil está com 92 anos, eu vou ser sincero. A torcida do América é a mais elogiada, é a mais educada. Não merece isso. Então eu vou torcer e já tenho. Na minha bola de cristal, eu já fui preocupado com o América. Três jogos. Três jogos. Três jogos o quê, senhor? Três jogos. Vai ser nove pontos só. É a nova jurisprudência agora. Que matemática é essa que você está fazendo? Só você para me fazer, Riga. Deu três jogos. Fala, Léo. Fala logo. E o meu recado agora é para você que está querendo falar com quem gosta. Nós temos uma ótima notícia, hein? A Vivo está com tudo aqui em Minas Gerais. E agora está levando a maior rede 3G do Brasil a vários distritos do nosso estado. E não para por aí. Em breve, a Vivo vai chegar a mais localidades aqui na nossa região e também várias outras regiões de Minas. Agora você vai ficar ainda mais conectado com quem você gosta. Pela internet, por voz e SMS. É isso mesmo. Com o Vivo Tudo, o pré-pago da Vivo, você tem tudo. Navega na internet, faz ligações, manda SMS por apenas R$ 6,90 por semana. Faça as contas aí. Dá menos de R$ 1,00 por dia. Merrequinha, né? Para ter tudo isso, é só comprar o seu chip da Vivo e se cadastrar no asterisco 9003. Agora com a Vivo na sua cidade, você tem muito mais. Quer ver só? Então vá lá em vivo.com.br e conheça todas as ofertas. Aproveite, hein? Vivo, conectados, vivemos melhor. A da Maravilha, em bancada, R$ 11.873 pagantes no estado de independência. O Atlético contra o Felipão. E aí? Ah, Felipão. Aí já era... Fez uma retranca. É como o Neuvo falar, é boca de bode, né? Fechado igual a boca de bode. Ah, o Léo Silva ali em cima do barco. Categoria. Categoria. Quase tomou o gol. Não, categoria. Foi na categoria. Olha só. Olha só. Boa jogada. Rabate do Luan. Esse goleiro é rabudo, rapaz. Ô, Dadá, o que é que tá faltando ao Atlético, Dadá? Tá faltando finalização, meu filho. É Messias Roseira. Mas o maluco beleza, ele dá bastante gás ali na frente. Não, com certeza aí. Dadá Maravilha. Ah, deu azar, deu azar. Eu vou... Finalizou bem? Foi o Carlos, né? O Carlos jogou muito bem. Agora, Levi, tirar o Carlos. Ninguém gostou, né? É, o Carlos é o que tem movimentado mais ali no ataque, né? Cadê ali, vindo de trás ali. Vai dar uma maravilha. Para a nossa bolsa de classe, superesportes.com.br. Esse é o momento da saída do Carlos. Vamos ouvir? Aí, o escudo da beca lá no fundo, que bonito. O pessoal chamou o Levi de burro, tá? Mas ele escreveu um livro assumindo que é burro, ele não pode reclamar. Agora, eu quero dar um recado para o Carlos. Um recadinho para o Carlos. Muito bom jogador. Mas, Carlos, você está indo muito para a direita, para a esquerda, para a defesa. Fica ali naquele setor ali, na área ali, que você vai fazer mais gols. Chuta bem, cabeceia bem, corre bem. É goleador. Melhor no campo para a bolsa de classe, Dadá. Quem foi? Não, o craque do Atlético hoje, sem dúvida, é o Gêmeos. O cara está jogando demais, pelo amor. Ele e o Leonardo Silva. Eu vi contra o Corinthians, muito bem. Gêmeos está jogando demais. Agora, o... Segundo tempo, melhorou? Não, o cara melhorou, que foi, massacrou. Mas, é o tal negócio, aquela retranca do Filipão. Ele botou até a cozinheira, a cozinheira, o gerente, tudo em campo. E esse gol? Esse gol foi ilícito, maravilhoso. Ô, juiz, cabra safado. O André entrou no lugar do Leandro Donizete e o Guilherme no lugar do Carlos. Melhorou alguma coisa, Dadá? Não, não melhorou não. O Atlético deu um apagão. Não foi o apagão 7x1 da seleção. Foi um apaguinho. Ah, mas vocês estão exigentes demais, gente. Foi um apaguinho. O Grêmio vinha de bons jogos, é um time forte, marca muito. Não foi tão ruim assim, não. Tá, então. O Atlético 0x0 e a gente vai, na sequência, ver os melhores montagos. São Paulo e Cruzeiro. Opa. Foi de um sumpão. Líder e vice-líder. Sérgio, o time começou bem. Começou bem, dando as cartas, marcando bem. E teve chance de fazer pelo menos dois gols. Se faz dois a zero, era diferente. Teve chance aonde, Sérgio? Você vai ver aí. Você vai ver aí. Isso aí é chance? Não, não é chance. Teve com o Ricardo Goulart. Teve com o Ricardo Goulart. Isso aí é chance? Isso aí foi chance. Só que o Marcelo Moreno capseou errado. Marcelo Moreno não. Ricardo Goulart. Capseou errado. Aquilo ali é queixo no peito. Ah, gostei. Nós é que perdemos o gol. Nós perdemos. Olha aí. Olha aí. Isso não... É a América que está jogando. Essa aí foi brincadeira, Léo. O Ricardo Goulart bateu muito bem. E o Rogério Senna fazendo sempre diferente. Um efeito ali para buscar o ângulo. E o Rogério Senna falando. Atenção. Essa é uma precipitação. Canso, dribla aí. Nossa. Tem alguma dúvida que foi derrubada? Não, foi pênalti. Sim, muito precipitado. Chegou a foito. Ele é novo, né, Sérgio? Chegou a foito. O Kaká pressionando o árbitro Leandro Pedro Waller para dar o goleiro. Ele tinha que tomar o segundo, Leandro. Não tinha. Você só era ajudada lá. Isso aí não é falta para outro amarelo, Leandro. Quem é isso dentro da área, Sérgio? Quem ia fazer o gol? Não é falta. Quem ia fazer o gol? Aí, ó. Aí o Rogério. Olha aí, Sérgio. Ô, Léo. E eu fiquei sabendo que o Rogério Senna está deprimido. Porque ele queria fazer três outros. Só fez um. Isso aí não deve ter aposentado já, né, Sérgio? Esse trem fica... Só pega contra o Cruzeiro. Depois de tomar esse gol... Essa é a defesa de ouro. Defesa de ouro. Ai, que alegria que veio o Cruzeiro aqui. Como é que se postou? Não, o Cruzeiro estava bem. Continuou ainda indo para o ataque, né? Reclamação ali. Não, pegou no rosto. Pegou no rosto do Rafael Pauloi. Não foi nada, não. Aí já é o segundo tempo. O Manuel volta no lugar do Dedé, viu, gente? Olha o Sérgio. O que perdeu ali? Porque o Marcelo Oliveira achou melhor colocar o Manuel. Porque o Dedé já estava amarelo. A defesaça do... Olha o ponto. E o Cruzeiro está concorrendo com você com aquele negócio de desaposentação. Porque eles desaposentaram o Rogério Senna e o Cacá. Esse é o Edson Silva, que é um bom jogador, viu? Ele, o Alves... Olha só, o Marcelo Moreno, quem não me fez. Ele cabeçou para trás, né? E dois caras ali, Serginho. Aí tinha dois caras no meio da área, livres. Mas quem que ele cabeçou para trás, Serginho? Ele não queria cabeçou para trás, mas a bola raspou. Ele não vai querer fazer um trem dentro. E era para ser mais, viu, olha lá. E depois disso foi a pressão do São Paulo Apagão. Tirou o pé do acelerador. Grande defesa do Fábio de novo. Achei que o Cruzeiro cansou no jogo. O Cruzeiro deu liberdade. Isso aí poderia ter entrado na bola do Alisson. A saída do Lucas Silva para a entrada do Dagoberto. Você aprova? Sem dúvida. Sabe o que acontece? Já estava. O Cruzeiro tinha que ir para cima mesmo. Ele tinha que tentar diminuir. Marcelo Oliveira, certinho. Beleza, então. Vamos a um breve intervalo. Fica aí que a gente volta já já com a bancada e muito mais para você. Estamos de volta. Serginho Toredo da Dada. Presta atenção. O Levi tirou o Carlos e deixou o Conceição. Deu no que deu. Seu passe, pelo menos para a torcida, está valorizado, né, Carlos? A hora que o Levi te tirou, a torcida não gostou muito. Como é que você viu aquilo ali? Não, eu vi que, tipo, eu também pedi para poder sair. Eu vi que a torcida também está dando moral. Estou reconhecendo o meu trabalho. O Carlos, apesar da idade, é um outro problema para nós. Porque ele fez sete jogos em 14 dias, 15 dias. E depois já veio, já fez três jogos com o Atlético. Então, ele está chegando no intervalo de jogo já. Ele chega no vestiário. Eles têm nominado um menino de 19, 20 anos. Então, a gente que tem que poder administrar. Mas ele é um cara que tem um aproveitamento ofensivo dos melhores. Das categorias de base, em todas as categorias que ele passou, ele foi estourado o artilheiro. Então, realmente, ele é um menino que a gente vai ter que olhar ele com muito carinho. Porque eu tenho certeza que ele vai ser um grande atacante. Já venho dizendo há muito tempo que a torcida é um direito dela. A torcida quer resultado. Quando ganha, tudo vai bem. Quando não ganha, infelizmente, estão fazendo a parte deles, apoiando a equipe do começo ao fim. E estou tranquilo em relação a isso aí. Não me atrapalho de maneira alguma. Se os torcedores conhecessem o Emerson mais como nós conhecemos, do dia a dia, ele teria uma possibilidade melhor de jogar bem aqui. Porque ele é um dos melhores profissionais do elenco do Atlético. Eu vou analisando as situações dos jogadores. A parte emocional também, a parte tática, técnica, física. Tem um monte de coisa que a gente analisa no jogador para poder escalar. E eu estou normal, estou tratando o Emerson como qualquer outro profissional. E vou tomar a decisão de tirá-lo, deixá-lo, dentro do que eu penso. É, viu, Dadá? Levi acha que o Carlos é o melhor atacante da base. Ô, Levi, você não conhece o Rubens do América, não, né? Vou te apresentar. Então, o Dadá vai falar sobre Conceição, Carlos e outras cossitas mais conhecidas. Com o Levi, então. Na pontinha da orelha. Agora a gente vai saber o que a Lívia veio falar para a gente. Olha só, Dadá, que coisa linda. Oi, Léo. Olá, meninos. Vocês já conhecem o padrão Araújo? O padrão Araújo de medicamentos é para quem precisa de remédio. Para quem compra remédio sempre ou de vez em quando. O padrão Araújo é para quem compra o remédio da mãe, do avô ou o seu próprio remédio. É para quem precisa pegar o remédio de graça ou com até 90% de desconto pela farmácia popular. O padrão Araújo é para quem precisa de remédio em conta, mas de confiança. Para quem não tem tempo, mas tem sempre o Maraújo por perto. O padrão Araújo é para quem acha que está pagando barato no remédio de hipertensão e diabetes, mas ainda não passou na Araújo. Passa lá. O padrão Araújo é para todos e tem sempre o Maraújo perto de você. Muito bem, Sérgio. E agora com você o papo. Com você não, com o Dedé. Está precisando, né? Isso é bom. Explica, Dedé. Cara, a gente fica triste pela situação. Eu fico triste por ter o Triasmo prejudicado o Cruzeiro com o lance do pênalti. Eu tive, falando de mim, sete jogos sem cartão amarelo e com poucas faltas e, infelizmente, num jogo crucial desse, a gente faz uma falta sem pretensão nenhuma e acaba prejudicando o time com cartão ou com pênalti. Eu acho que o adversário sempre pressiona. Quando o jogador tem o amarelo, faz uma falta e pressiona para se expulsar, sai do jogo. É, cara, é um jogo para se esquecer, principalmente eu. Como eu falei, vinha numa sequência muito boa de jogos. Uma sequência muito boa de jogos e, infelizmente, um jogo crucial desse, muita dificuldade, acontecem algumas coisas, mas é assim, levantar a cabeça que o próximo tempo, quarta-feira, já tem o jogo contra o Atlético Paranaense e fazer de tudo para ganhar lá. Tá aí o lance, né? Tá aí de novo. Agora? Agora eu tava gozando da ideia. Agora eu fiquei com dó. Eu achei ele muito deprimido. Excepcional, profissional. É aquela consciência de que, realmente, foi um lance que prejudicou. É, prejudicou e muito. O Cruzeiro estava melhor no momento do jogo, viu, Léo? E o que ele tinha que ter feito ali? Ah, o Nunca, se ele já chega na cobertura, tinha que afastar, tinha que afastar, só acercar. O lance só para acercar. É, mas aí o Fábio não tomaria mais um gol do Rogério, não ficaria feliz, né? Que a felicidade do Fábio é tomar gol do Rogério. Já foi o sétimo. Pelo amor de Deus. O que importa é o que, Sérgio? O que importa é levantar a cabeça agora. E está onde? Estar na liderança. Em primeiro lugar. Igual o Terosporto. Valeu, Sérgio. Sopra para ele, que ele já está até esquecendo agora. O negócio é o seguinte, o cara vai na festa e tem arrastão na Praça do Papa. Isso é um absurdo, né? E o viaduto Dadá? O Dadá estava na igreja quando o viaduto foi implodido. Eu tomei um suíço e ficou todo mundo rindo de mim na igreja.